Hoje a nossa videoaula vai ser esse tapete abacaxi, o mesmo tapete que eu vou usar no pé do vaso, eu vou usar como tapete da pia. Então, a mesma videoaula que eu vou ensinar a fazer o tapete da pia vai servir como tapete do vaso. Então, por esse motivo, eu já vou mostrar pra vocês os dois tapetes, né, pronto. E a mesma videoaula que eu vou fazer pra vocês agora vai servir como as duas peças para o seu banheiro. Depois vai ficar somente a tampa do vaso pra gente fazer, porque vai ficar com um pouquinho de mudança por causa do tamanho. Aqui é o pé do vaso e aqui é o tapete da pia. E aí, os dois ficaram medindo 72 cm, tá? Na ponta do abacaxi. Desta ponta até lá naquela ponta, tá? Então, os dois ficam medindo o mesmo tamanho. Então, vamos dar início à nossa aula. Hoje, para a nossa videoaula, a gente vai usar o barbante cru. Este que eu estou utilizando é 710 metros, tá? Ele é número 6, a tex dele é a 900 e ele é da Teixo Piratininga. Vamos usar também o verde esmeralda, tá? O meu aqui tá apagadinho por causa da claridade, mas ele é bem bonito. Verde, bem bonito mesmo. Este que eu estou aqui, a embalagem, é número 8, tá? Mas é somente a embalagem, tá? O fio que eu vou usar é o número 6. Ele é 408 metros e 80 metros, tá? E a tex do 6 também é 900. Aqui tá marcando 1.400 porque é fio 8, tá bom? Mas ele também é 900 a tex do fio 6, tá bom? Vamos usar também a agulha. Vou usar a número 3. E uma tesourinha para arremate. Então, esse vai ser os únicos materiais que a gente vai precisar para esse jogo. Vamos dar início à nossa aula. Começo fazendo um laço mágico. E em seguida, vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Venho dentro da laçada. E vou fazer 20 pontos altos, todos no mesmo espaço da laçadinha. 20 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para subir. Fiz os meus 20 pontos altos. Esse fiozinho que sobrou, eu puxo ele para fechar a laçadinha. Venho na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de altura para subir a próxima carreira. E vou fazer uma correntinha para virar o trabalho. Cada ponto alto de base que a gente fez na carreira anterior, a gente vai repetir outro ponto alto. Fizemos 20 pontos altos, então, nós vamos fazer novamente mais 20 pontos altos. Só que essa segunda carreira, os nossos 20 pontos altos vai ter o espaço de uma correntinha entre eles. Uma correntinha, um ponto alto. Estou fazendo isso sem pular nenhum ponto alto, tá? Então, aqui eu estou fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Quando a gente chegar no final da nossa carreira, a gente vai ter novamente 20 pontos altos. Mas, desta vez, com o espaço de uma correntinha entre eles. Vamos repetir por toda a nossa volta. Chegando mais uma vez no final, fiz uma corrente. Venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho dentro do espaço, faço um ponto baixo. E já vou subir 3 correntinhas. Subi as 3 correntinhas que dá altura, faço mais duas para virar. Venho dentro do espaço e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação, vou no próximo espaço, um ponto alto. Esta carreira, a gente vai repetir, né, os nossos 20 pontos altos. Mas, agora, com intervalo de espaço de duas correntinhas entre os pontos. Duas correntinhas, vou no espaço da frente e faço um ponto alto. E assim, a gente vai repetir novamente por toda a volta do nosso trabalho. Até chegar aonde a gente deu início novamente. Fiz as duas correntinhas de espaço, venho na terceira correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. Vou dentro do primeiro espaço, faço um ponto baixo. E já vou subir apenas duas correntinhas. Que o meu ponto baixo se torna três correntinhas aqui. Volto no espaço. E vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Assim, eu fiz um lequinho de dois pontos altos. Uma correntinha apenas de separação. Venho no mesmo espaço, faço dois pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação. Volto no mesmo espaço e vou repetir novamente dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação. Venho no mesmo espaço e vou repetir. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Agora, a nossa carreira vai ser desta forma. Fazendo esses lequinhos. Até a gente chegar no final da carreira. E fechar com um ponto baixíssimo. Vai ficando assim o nosso trabalho. Fiz a correntinha. Venho na última correntinha que eu fiz pra subir e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Venho entre os dois primeiros pontos altos e vou caminhar fazendo ponto baixo em cima. E já venho dentro do espaço das duas correntes e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas pra subir. E já volto dentro do mesmo espaço. Faço mais um ponto alto, ficando assim com dois pontos altos. Uma correntinha. Vou fazer apenas uma correntinha nesse daqui. Ué, desculpa. Duas correntinhas. Volto no mesmo espaço e vou fazer dois pontos altos. Vou continuar fazendo uma correntinha apenas de separação. Vou dentro do lequinho. E vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação. Volto no mesmo lequinho e faço mais dois pontos altos, formando assim outro lequinho. Uma correntinha de separação. Vou dentro do próximo leque. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E volto no mesmo leque e repito dois pontos altos. Uma correntinha. Vou dentro do leque. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Volto no mesmo leque. E repito mais dois pontos altos. E o nosso trabalho vai ficando assim. A gente olha assim, ele tá cheio de babadinho, né? A sensação que dá é que vai ficar aquele babadão. Mas não vai não, tá bom? Se o seu também ficar assim, pode ficar tranquila. Conforme você vai aumentando as carreiras, ela vai crescendo e esse babado some. Basta a gente não aumentar as nossas correntes. Vamos continuar com uma correntinha de separação. Eu fiz isso mesmo porque o meu tapete vai ficar um pouco mais grande. Então, eu já queria que ele já tomasse a forma no tamanho certo desde pequenininho. Tá? Desde o começo. Vou seguir essa carreira. Fazendo toda a volta até chegar aqui novamente. Depois de feita esta carreira, eu vou fazer mais uma. Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Dois pontos altos no mesmo espaço, duas correntinhas, dois pontos altos. Separada por uma correntinha apenas. Tá? Então, vamos ter três carreiras desse jeito. Eu vou fazer mais essa. Mais uma. Sem nenhum aumento de pontos e nenhum aumento de correntinhas. Repetindo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, a hora que eu voltar, eu vou voltar com uma, duas, mais uma carreira feita. Tá? Com dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e uma correntinha apenas de separação. Estou chegando no final da carreira já, ó. E olha como eu falei pra vocês. Fiz, fiz as minhas outras, finalizei aquela carreira e fiz mais uma carreira, ficando assim com três carreiras de lequinhos. Começando com essa primeira aqui, né? E olha só, já começou a abrir o nosso trabalho. Todo aquele babado que estava, já começou a sumir. Agora, eu venho no finalzinho. Já fiz uma correntinha. Venho na terceira correntinha, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo em cima dos dois pontos altos e um ponto baixo dentro do espaço. Faço duas correntinhas pra subir e vou repetir outro lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Novamente, eu vou fazer mais uma carreira com espaço de apenas uma correntinha. Porque se aqui eu ainda aumentar uma corrente, ela vai voltar a ficar com babados. Então, vou fazer mais esta carreira com espaço de intervalo de apenas uma corrente. E o lequinho eu vou continuar repetindo. Até o final do nosso trabalho, vai ser sempre a mesma coisa. Dois pontos altos dentro do espaço. Duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer isso até chegar no final da carreira novamente. Chegando no final da carreira, faço um ponto baixíssimo entre os dois pontos. Venho dentro do espaço, faço um ponto baixo. Aqui eu completei seis carreiras, tá? Então, agora, depois de ter as seis carreiras prontas, eu vou fazer mais uma carreira de lequinho. Só que, dessa vez, eu vou fazer dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu volto no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Vou no próximo lequinho e vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas, vou no próximo lequinho, faço dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço novamente dois pontos altos no mesmo espaço. Então, agora, nesta carreira, a gente vai seguir desta forma. Sempre fazendo um lequinho com cinco correntinhas e um lequinho com duas correntinhas. Todos com duas correntinhas de separação. Vamos fazer isso por toda a volta, até chegar aqui no final da carreira e finalizar com um ponto baixíssimo. Chegando no final da carreira, venho entre os dois pontos, faço um ponto baixíssimo. E venho dentro do espaço das cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, volto no mesmo espaço e vou preencher com dez pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Feito os dez pontos altos, faço duas correntinhas. Vou no próximo lequinho, faço dois pontos altos, todos no mesmo espacinho. Duas correntinhas e volto a fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas, vou novamente no espaço do lequinho, onde eu tenho cinco correntinhas. E vou preencher novamente, fazendo dez pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Faço duas correntinhas e vou no lequinho da frente, onde eu fiz as duas correntinhas de espaço. Agora, a nossa volta, a gente vai seguir desta forma. Um lequinho com dez pontos altos e um lequinho com quatro pontos altos. Dois pontos altos e uma correntinha de separação. Vamos fazer isso por toda a volta, até chegar onde a gente começou a nossa carreira. Finalizando a carreira, venho na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas pra dar altura e uma correntinha de separação. Venho em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, agora, naqueles dez pontos altos que a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer novamente dez pontos altos. Só que um ponto alto em cima de cada ponto alto e o intervalo de uma correntinha pra dar separação entre eles. Faço uma correntinha, venho no último ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho no lequinho da frente e vou continuar fazendo dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas de separação, vou no lequinho da frente, em cima do primeiro ponto alto e vou começar a fazer novamente dez pontos altos com o intervalo de uma correntinha para cada ponto alto. Vamos fazer isso por toda a nossa volta, até a gente chegar novamente aqui no finalzinho da carreira. Chegando no finalzinho, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, venho dentro do espaço da correntinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Então, aqui para cada espaço, a gente vai fazer três correntinhas e um ponto baixo. Formando assim, esse detalhinho aqui, ó, com as três correntinhas que a gente está fazendo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, ficando desta forma. Fiz o ponto baixo no meu último espaço. Faço duas correntinhas, venho dentro do espaço do lequinho, faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho dentro do espaço sem laçar o fio, faço um ponto baixo. Três correntinhas. E novamente, eu vou seguir fazendo três correntinhas com um ponto baixo dentro de cada espaço de pontos altos que a gente fez com o espaço de uma corrente, ó. Três correntinhas. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, venho no último espaço, faço um ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas, venho dentro do espaço, faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. E agora, a nossa carreira vai ficar assim. Vamos seguir esse mesmo procedimento até chegar aqui, ó, no finalzinho, onde a gente começou a fazer o nosso trabalho. Chegando no final da nossa carreira, fiz as minhas duas correntinhas. Quando a gente começou aqui, eu fiz um ponto baixo aqui dentro do primeiro espaço. Então, eu vou vir nesse ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou alongar um pouquinho o fio sem fazer correntinhas e vou vir dentro do espaço da primeira voltinha aqui, ó. O primeiro espaço das três correntes. Fiz um ponto baixo, faço novamente três correntinhas e já vou no próximo espaço fazendo assim mais um espacinho. Só que agora, a gente vai começar a diminuir, né, o detalhe do nosso abacaxizinho. Faço três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, venho dentro do espaço, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo no espaço, três correntinhas, venho no último espaço e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, ficando desta forma. Faço duas correntinhas, vou lá no leque e faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ficando desta forma. Duas correntinhas, venho aqui no espaço do próximo leque, venho dentro do espaço direto. Só o primeiro que eu faço um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo, porque é onde eu finalizei a carreira. Agora, os demais, eu já venho direto dentro do espaço e faço um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Passo duas correntinhas de separação, vou dentro do espaço do lequinho e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Passo duas correntinhas e já vou direto no próximo abacaxi, fazendo um ponto baixo e seguindo as três correntinhas. Fazendo o detalhe que nem a gente fez aqui, ó. Até chegar no final da nossa carreira. Vamos prosseguir, tá? Até chegar aqui aonde eu fiz esse ponto baixo. Vou seguir fazendo a mesma coisa. Estou chegando no final, fiz as duas correntinhas. Venho naquele ponto baixo que eu fiz pra começar, passo um ponto baixíssimo, vou soltar a laçadinha que eu já cortei o meu fio. Vou passar esse fiozinho dentro dos pontos até chegar a uma altura boa pra esconder. Depois, o restante eu finalizo com uma agulha de tapeceiro. Agora, a gente vai começar a trabalhar com o nosso verde, né? Esmeralda. O meu está parecendo um azulado. Meu celular não conseguiu realmente capturar a cor que eu realmente o fio é, mas tá bom. Vamos lá. Começo fazendo o nozinho inicial. Vou começar o trabalho dentro do lequinho. Fiz o nó, dei uma laçadinha no fio, venho dentro do lequinho. Faço dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Este primeiro lequinho eu vou ficar com apenas dois pontos altos, que quando eu chegar no final da minha carreira, eu vou finalizar aqui. Então, aqui depois a gente vai fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Faço duas correntinhas. Venho dentro do espaço, faço um ponto baixo. Três correntinhas de espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho no espacinho da frente do abacaxi, um ponto baixo. E vou continuar fazendo. Três correntinhas, um ponto baixo. Dentro de cada espacinho das três correntinhas da carreira anterior que a gente fez no nosso abacaxi, ó. Faço duas correntinhas, venho dentro do leque, vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos, uma correntinha apenas de separação. Desculpa, duas correntinhas de separação e dois pontos altos. Aqui a gente ficou, ó, com dois espacinhos. É isso que eu quis dizer pra vocês que a gente vai fazer quando chegar aqui, tá ok? Faço duas correntinhas. Já vou no abacaxi da frente, ó. Faço um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. 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 Três correntinhas. Um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo, ficando assim. Duas correntinhas de separação, venho no lequinho e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ficando dessa forma. Agora, a nossa carreira, a gente vai seguir fazendo esse mesmo detalhe por toda a volta, até chegar onde a gente deu início novamente. Completei o meu último abacaxi, fiz as duas correntinhas, agora a gente vai finalizar aqueles pontos altos que eu comecei. Fiz apenas dois, né? Vocês viram que a gente precisa de três. Então, eu laço o fio, venho dentro do espaço e faço dois pontos altos no mesmo lugar. E em seguida, duas correntinhas. Aí, eu tenho aquele ponto alto que eu comecei, venho em cima do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. E assim a gente ficou com o nosso trabalho prontinho. Faço um ponto baixo em cima do ponto e um ponto baixo dentro do espaço. Vou subir três correntinhas, venho dentro do espaço, faço dois pontos altos com a corrente se tornando dois, tá? Duas correntinhas, volto no mesmo espaço e faço dois pontos altos novamente. Vou fazer as duas correntinhas de separação. Não, agora eu vou fazer apenas uma. Agora, o nosso trabalho aqui vai ficar assim, ó. A gente vai começar a completar os nossos abacaxis. Então, cada abacaxi a gente vai fazer separadamente. Vou fazer um aqui com vocês, pra vocês terem mais ou menos, quem nunca fez, ter mais ou menos a ideia como que faz. Vou começar com uma correntinha de separação. Então, venho dentro do primeiro espaço da argolinha, faço um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Isso aqui é o que a gente estava fazendo até agora, tá? Então, isso é uma coisa que não vai mudar até chegar no final do nosso abacaxi. Fiz um ponto baixo. Formei o abacaxi. Faço uma correntinha. Tô fazendo uma correntinha porque aqui eu quero fechar, tá? Venho dentro do primeiro espaço. E vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. A gente tem aquele próximo espaço. A gente tem aquele próximo espaço. A gente não vai trabalhar ele agora. A gente vai trabalhar agora somente esse espacinho aqui, ó. Tá? Feito isso, a gente vai virar o nosso trabalho. Agora, a gente vai trabalhar com idas e voltas. Faço um ponto baixíssimo dentro do segundo ponto alto e um ponto baixo dentro do espaço do leque. Faço duas correntinhas de altura agora, porque eu fiz um ponto baixo aqui dentro e não vou precisar fazer três correntinhas. Venho dentro do espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho no espaço, dois pontos altos no mesmo lugar. Formei assim mais um lequinho. Ainda vou continuar trabalhando com uma correntinha de separação. Venho dentro do espaço da argolinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou no espaço da frente, um ponto baixo. Três correntinhas. Eu estou fazendo três correntinhas aqui no meu, porque meu ponto eu estou enlarguecendo ele. Se você quiser colocar quatro, se o seu ponto for bem apertado, você já pode pôr. Uma correntinha de separação apenas, venho no espaço e vou fazer mais um lequinho. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugarzinho. Viro o trabalho, né? Que eu já falei que a gente sempre vai estar virando, porque a gente vai fazer um abacaxi de cada vez. Venho na correntinha, no ponto alto da frente, sem fazer correntinha, e faço um ponto baixíssimo. Venho dentro do espaço da corrente, faço um ponto baixo e duas correntes. Volto no mesmo espaço, faço um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Formando assim, mais um lequinho. Uma correntinha de separação, vou no espaço da corrente, faço um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação, vou dentro do lequinho, faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Viro o trabalho. Venho no ponto alto da frente, faço um ponto baixíssimo. Venho dentro do espaço e faço um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. Uma correntinha de separação, vou dentro da argolinha da corrente, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Uma correntinha de separação, vou dentro do lequinho, faço dois pontos altos, duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. Viro o trabalho. Olha como que já começou a ficar o nosso trabalho. A diminuição já começou a aparecer e o nosso abacaxi já começou a tomar forma. Venho no espaço do ponto alto da frente, faço um ponto baixíssimo, venho dentro da correntinha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto dentro do espaço. Duas correntinhas, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Às vezes a gente pode errar de falar pontos baixos, mas é ponto alto, tá? É que é tanto pontos que até a gente fica meio confuso. Fiz uma correntinha de separação, venho dentro do espaço das três correntes, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Uma correntinha de separação, venho dentro do lequinho, faço dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Viro o trabalho. Vou no ponto alto da frente, faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo dentro do espaço e duas correntinhas. Venho dentro do espaço, faço um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo espaço, faço dois pontos altos. Uma correntinha de separação, venho dentro do espaço daquelas três correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação, venho dentro do lequinho, vou repetir dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Vou virar o trabalho novamente, venho no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, venho dentro do espaço e faço um ponto baixo. Em seguida, eu faço duas correntinhas, volto no espaço e vou fazer dois pontos altos. Aqui, agora, eu vou fazer apenas uma correntinha. Faço uma correntinha e dois pontos altos novamente. Não vou fazer correntinha de separação, já vou vir no próximo lequinho e vou fazer dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Ficando desta forma. Agora, eu viro o trabalho, venho dentro do espaço do segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, como a gente está começando desde o começo. Venho aqui dentro do espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Venho já em cima, bem em cima mesmo do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Venho no espaço da onde a gente estava do outro lequinho, em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. E dentro do espaço, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos de um lado e dois pontos altos do outro. Viro o trabalho, venho em cima do segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Venho no primeiro ponto alto, antes das três correntinhas pra subir, e faço um ponto alto. Assim, eu fiquei com apenas dois pontinhos no finalzinho do nosso abacaxi. Vou cortar o fiozinho. Faço uma correntinha e solto a laçada. E assim ficou o nosso primeiro abacaxi pronto. Ficou desta forma o nosso primeiro. E agora, a gente vai seguir essa sequência fazendo um por um. A mesma coisa que a gente fez neste aqui. A gente vai fazer neste, depois no próximo, tá? Este outro aqui, eu vou começar a fazer pra mostrar pra vocês como que vai ser o começo dele, pra que não tenham dúvidas, tá? Então, vamos lá. Faço o nó inicial. Dou uma laçadinha no fio. Aqui eu tenho aquele outro espaço do lequinho, né? Então, agora eu vou trabalhar aqui. Faço um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo espaço e repito dois pontos altos. Aqui no começo, a gente sempre fez duas correntinhas de separação, certo? Então, a gente vai continuar fazendo as nossas duas correntinhas de separação. Em todos os abacaxis vai ser a mesma coisa. Fiz as duas correntinhas, venho no espaço da argolinha, faço um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. E assim, a gente vai seguindo, fazendo a mesma repetição do outro abacaxi, neste aqui também. Faço duas correntinhas de separação, venho no primeiro lequinho, faço dois pontos altos. Duas correntinhas, volto no mesmo espaço e formo um lequinho. Lembrando, a gente vai parar neste lequinho aqui, porque este outro a gente vai usar quando a gente for fazer o próximo leque. Viro o trabalho, venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, venho dentro do espaço da corrente e faço um ponto alto. Em seguida, duas correntes, volto no espaço, faço um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas de separação, venho naquelas três correntinhas, faço um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. E vou repetir a mesma coisa. Três correntinhas, um ponto baixo. Quando chego no finalzinho aí, eu só faço duas correntes pra chegar no meu lequinho. Porque aqui eu preciso fechar pra poder formar o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E vai ficando assim, ó. E aqui a gente vai tomar a mesma forma que a gente tomou desse jeito aqui, ó. Vai seguir o mesmo padrão. Vamos seguir fazendo até chegar aqui no finalzinho. E finalizar igualzinho este aqui que a gente acabou de fazer junto. Então, como vai repetir agora a mesma coisa, vou deixar este aqui só feito, tá? Não vou continuar repetindo a mesma coisa. Quando você for fazer, se tiver dúvidas, é só você voltar um pouquinho o seu vídeo. E continuar da onde você parou. E você vai conseguir fazer certinho até chegar aqui no finalzinho. Vou adiantar o meu. Quando eu voltar, eu vou voltar com os meus abacaxis prontos. Finalizando o meu último abacaxi. Já cortei o fiozinho e solto a laçadinha. Agora, vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. Aqui o meio. Vou... 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 Desta forma. Agradeço mais uma vez a vocês por estar presente na minha videoaula. Esses fiozinhos agora eu vou arrematar todos com agulha de tapeceiro. Todos eles. E acabando de arrematar, o nosso tapece está pronto. Obrigada a todos pela presença mais uma vez. E até a próxima. 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 Obrigado.